Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Anglicano, né? A Inglaterra é protestante total, assim. É muito raro você ver catolicismo na Inglaterra, é mais anglicana mesmo. É comparável ao católico não praticante aqui, vamos falar assim? É, tipo isso. Nessa parada? É, tipo isso. É a maioria, mas o cara não... É, a maioria. Mas é uma coisa de velhos, né? Os jovens não... Ah, sim. Os jovens, eles caíram totalmente na agenda, né? Que a gente fala aqui muito no Brasil. Totalmente, assim. Você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser é uma escolha sua, você é o centro da sua vida. Muito arraigado isso. Muito. Não, cara, e aí que você perguntou do futuro, né? Obviamente, a minha esperança, ela é uma esperança pautada naquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente, né? Então, a minha esperança é que a Inglaterra e a Europa experimente, tipo, um avivamento, experimente um reavivar mesmo. E a gente tem uma expressão séria, tipo, séria não, né? Mas é vívida da igreja na Europa, e os jovens voltem a desejar isso. Mas, olhando num olhar, assim, natural, o futuro da igreja da Europa é acabar, mano. Porque, tipo, assim, hoje você anda no centro de Londres, você tem a bandeirinha LGBT em várias igrejas, dizendo que nós aceitamos vocês do jeito que você é, inclusive, eu caso vocês, se vocês quiserem. Então, a agenda lá é muito avançada, muito, é muito. O que a gente está discutindo aqui, ai, meu Deus... A gente não pode deixar acontecer, nossa, a gente vai parar nesse lugar, nós já estamos há muito tempo. Tipo assim, vamos supor, os dilemas que a gente tem com cor aqui, eles não têm dilema com cor, eles têm dilema com raças, etnias, tipo assim, é muito diferente. Então, tipo assim, é outra, tipo assim, o assunto está muito avançado, tá ligado? Então, por exemplo, vocês terem noção, na escola da minha filha, eu nunca entrei na escola delas, porque eu não posso entrar na escola delas, porque os outros pais também não podem entrar na escola da sua filha. Você gostaria que um pai que você não sabe quem é, entre na escola da sua filha? Aí você fala assim, pô, minha filha está desprotegida, aí eles não. Tem duas mulheres que vão no banheiro com ela e tem câmera em todos os banheiros. Todo mundo sabe o que sua filha está fazendo, mas, ao mesmo tempo, não se sabe o que ela está fazendo, você não pode entrar lá, por quê? É um país de tudo, de todos, e está tudo aberto. Então, quem dá aula para a minha filha é uma muçulmana, a amiguinha dela é uma indiana, o outro amiguinho é ucraniano, e assim vai. Então, assim, é muita coisa acontecendo numa cidade muito grande, com muita gente diferente, tem estudos que dizem que Londres tem gente de todos os lugares do mundo. Então, a agenda, tipo assim, progressista que a gente fala, mas eu não quero entrar nesses termos, mas, assim, ela é muito avançada na Europa, muito, muito, muito mesmo. Então, tipo assim, eu não consigo ver, se não for pelo espírito e por uma pregação, tipo assim, de poder, esses caras retomando um caminho. Porque, na verdade, o jovem europeu, ele já nem sabe mais o que é igreja, mano. Igreja, para ele, é tipo assim, coisa do avô e da avó, que vai, é mó chatinho, e parece que eu estou morrendo lá dentro, tá ligado? Se você vira para uma criança de 15... Na verdade, mano, aos 12 anos, em Londres, já está todas as crianças com o vape antes da escola. Com aquele pendrive. Caraca, sério? É, sério. Tipo assim, a Ana Júlia, que é a minha mais velha, ela fala na escolinha dela, Ah, cara, eu tenho três amiguinhas, elas falam que elas são, elas são bissexual. Meu Deus, com 12 anos. E, tipo assim, não é um tabu igual aqui no Brasil. Ai, meu Deus, não sei se posso falar. Não, é tipo, cara, é minha opção, sexual, tipo, eu sou livre, entendeu? Então, o assunto é muito mais denso, assim, é muito mais dentro da parada. Então, realmente, cara, é tipo assim... Já está muito mais exposto, estabelecido. Então, mano, eu vejo, por exemplo, eu creio que na Europa, talvez em 10 anos, 15 anos, a gente vai ser perseguido por falar, nós não vamos casar gay. Mas perseguido de verdade mesmo, não é só ideologicamente, é tipo assim, ser preso e tal. Então, tipo assim... A França está do lado ali, né? Exatamente. A gente esteve junto lá, a gente viu que o negócio está... Já está muito tenso. Então, tipo assim, cara, é um outro contexto, cara. Está indo para a diretoria porque fez uma cruz, assim, na carteira. É. Outro porque escreveu Jesus, assim, na carteira. E já a professora que ele fez, sei lá, isso é indução de fé para o papai crime. Nossa. 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 Oh, черta. Nossa. Vamos. 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 Leaving.